Beleza, boa tarde aí, Jander, boa tarde Jander, Drayton, boa tarde Luiz e a galera aí do chat. Cara, eu queria comentar algumas coisas rapidinho, porque já vai começar o jogo daqui a pouco. Primeira coisa, o Drayton falou aí da idade dele, que viu uma geração do Santa diferente. Em relação a isso, do torcedor do esporte ter medo do Santa Cruz, não é medo não. A geração de você, Luiz, e do Jander, que são mais novos, talvez vocês não viveram isso. Mas eu e o Drayton, e quem é mais velho que a gente, a gente viveu. Nós vivemos os clássicos, que o Santa Cruz realmente tinha time para bater de frente com o esporte. Então existia um certo respeito. Por exemplo, porra, Mancusa jogava no Santa Cruz, velho. Tinha respeito ali no meio-campo do Santa Cruz. Peguei essa época, 90. Teve um ataque no começo dos anos 90 ali no Santa Cruz, que tinha Maurício Pantera no auge e Ayrton. Eu não sei se você lembra aí, ele tinha uma bolinha. Bicho, aquele ataque era demais, porra. Era de louco. Camando caia, Camando caia, Linésio. Camando caia também. Enfim, enfim. O Santa Cruz, da década de 80 e começo dos anos 90, existia clássico Santa Cruz Esporte. Sem falar que eu ia caminhando de Casa Amarela. Eu vivia ali, para quem conhece, eu cresci na Praça do Trabalho, né? Eu ia caminhando da Praça do Trabalho para o Arruda, porra. Então, íamos eu, mais dois amigos, torcedores do esporte, outros dois do Santa Cruz. Chegava lá no Arruda, a gente se separava e cada um segue. A gente ia caminhando, bicho, sabe? Para o Arruda, com camisa do esporte, com tudo. Que é uma caminhada, tipo uns 30 minutinhos, mas caminhava bem, era de boa. Então, eu alcancei uma época que existia realmente futebol. Existia clássico entre Santa Cruz e esporte. Seja na ilha ou no Arruda. Vocês já não alcançaram. Talvez o Jander é um pouquinho mais velho. Mas o Luiz, que é mais novo, tem seus 25 anos, talvez o Luiz não alcançou. E talvez muita gente que está aqui no chato não alcançou. O Santa Cruz, de 2000 para cá, só ladeira, porra. Então, aquela coisa de, ah, você tem medo. Não existia medo. Existia um certo respeito, porque o Santa Cruz tinha time para bater de frente com o esporte. É aquela diferença. Medo é diferente, porra. Medo a gente tem de jogar com o Real Madrid, que vai meter 10 na gente. Isso é outra coisa, não é? Com o Santa Cruz, não. Agora, a mesma coisa, o Náutico. O Náutico teve algum momento nos anos 90 que montou time para bater de frente com o esporte. Mas o esporte sempre foi soberano. Agora, Aderval Barros, ele sempre foi folclórico, sabe? Se você diz que o Aderval não entende de futebol, está errado. Ele entende. Só que a linha de trabalho dele sempre foi essa, do folclore. Agora, uma coisa é verdade. Ele tinha a coragem de tirar onda no microfone, de dizer, falar as coisas que ele falava. E isso é louvor. Ele tinha coragem de tirar onda com o esporte, com o Santa, com o Náutico, no seu determinado momento. Mas o Aderval é folclórico. É folclórico, entende? Agora, em relação ao clássico, hoje já não tem clássico, gente. O Santa Cruz, porra, como é que o meu time... Olha para o esporte, gente. Olha para o esporte. Como é que a gente pode achar que o esporte hoje, que o Santa Cruz hoje bate de frente com o esporte? Pode ganhar jogo? Pode, porque o futebol é 11 contra 11, não é? Mas o esporte é infinitamente superior, porra. Infinitamente. E eu acho que foi o Jander que falou aí, por culpa do Santa Cruz, porra. Culpa do Santa Cruz, porra. Não tem outro culpado. A culpa não é do esporte, nem do Náutico. E também não é da federação. A culpa é do Santa Cruz, porra. Que se meteu num buraco sem fundo e nunca mais saiu. Entende? Essa que é a mais pura verdade. Agora, olha o time do esporte hoje, pô. Eu não vi a escalação. Parece que Barleta vai entrar no lugar de Romarinho. Não sei se é verdade. Não, vai não. O Romarinho vai jogar. Beleza, beleza. Eu achava que o Barleta ia ser titular nesse jogo. Eu também achei. Também achei que o Barleta ia ser titular nesse jogo. Alguns jornalistas estavam dizendo que Barleta ia ser titular. Mas quer saber? Deixa Barleta no banco mesmo, pô. Deixa ele no banco. Vamos dar mais algumas oportunidades ao Romarinho. Eu hoje, hoje, tô de boa. O esporte vai jogar com o Santa, tô de boa. Claro que se perde, eu não vou gostar porque é uma semifinal. Entende? É uma semifinal, né? A gente quer ganhar o estadual. Mas dizer que eu tô nervoso, com medo do Santa Cruz, meu irmão. Sério. Ó. Inventa outra, pô. Isso não existe, não. O vídeo... O vídeo do Selmo... Eu vi. O vídeo do Selmo. Eu vi. Eu vi. Botou a gente na Berlina dizendo que a gente tava descendo o pó. Disse aí, eu liguei. Ó, careca. Tu é fogo, viu? Quer queimar a gente, né? Eu vi, eu vi. Às vezes, o Selmo não faz muito isso, não. Mas o Marcos Guedes, lá do Resenha do Leão, do Vitória, às vezes o assunto não tem nada a ver comigo e ele me põe na capa. Agora, só uma pergunta, Luizinho. Tu tava falando aí no início da tua explanação sobre o Santa e tal. Lá na época, quando tu ia andando pro Arruda, né? O William, não lembro agora. Tu ia pra ilha, né? Andando ou pro Arruda também? Não, Arruda. Arruda, pô. Arruda. 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 Tipo, tinha alguma confusão? Tinha algo ou não tinha nada? Zero? Nas ruas assim? Tinha. Sempre teve. Mas a Maréla é colada no Arruda. Sempre teve confusão, Luiz. Mas hoje, o negócio tá pior. Porque naquela época, a polícia baixava o pau. Entende? A polícia baixava o cacete. Hoje não. Hoje tá desgovernado. O Estado tá desgovernado. Mas, Linésio, naquela época era uma época de bicada, né? O cara tomando uma, discutia, não sei o quê. Hoje é questão do cangue mesmo, né? Mas já existia, Drayton, já existia a torcida jovem. Inclusive, vocês que são do Recife devem conhecer. Toda gente sabe onde é o Derby Center, né? O Derby Center. Eu levei uma carreira da torcida jovem no Derby Center, porra. Uma carreira da torcida. Eu, torcedor do esporte, levei uma carreira da torcida jovem, porra, no Derby Center. Porque eu já trabalhava, né? Eu já trabalhava e tu tinha uma condiçãozinha um pouco melhor de comprar uma camisa oficial, tal. Tinha aquele velho raidinho de pilha. Os caras vieram me roubar, porra. Sabe? Sim. Eu levei uma carreira. Eu tava com um tênizinho bacana. Eu não lembro a marca, mas tava com um tênizinho bacana. Eu tive que correr, velho. Não conseguiram me agarrar. Eu fui roubado uma vez, pela jovem. A mim não conseguiram. Mas eu levei uma carreira no Derby Center, porra. Da torcida jovem, velho. Olha, esse comentário de Janda e de Linese foi bom, porque... Icaro, Janda. Icaro, lá do Instagram. Eu tava falando com ele que ele falou que... Acho que foi um jogo na arena que ele foi pra assistir Esporte Fortaleza. Acho que foi na final da Copa do Norte em 2022. Ele falou pra mim que ele ia ser assaltado também dentro da arena, pô. Tipo assim, ele entrou no banheiro e os caras da organizada do Esporte da Jovem iam assaltar ele. Aí, sei lá, parece que ele correu. Enfim, chegou a outra galera lá pra apartar. Rolou uma treta, tipo assim, dentro do banheiro, pô. Da arena, uma coisa mais ou menos assim. O cara ia ser assaltado lá. Surreal, bizarro, bizarro. Eu nunca fui assaltado, não. Inclusive... Ô, Luiz. Só pra complementar. Rapidinho, Luiz. Lá no Castelão, quando eu, Janda e João, a gente foi pra arena, Castelão e tal, no Ceará. Terminou o jogo. A gente sabe o que aconteceu, né? Aquela confusão e tal. Atiraram cadeiras e tal. Depois de umas meia hora que a poeira abaixou, eu, pô, vou no banheiro. Beleza. Eu cheguei lá, irmão. Tinha dois caras da Jovem no banheiro. Eu saí, pô. O ambiente tava tão pesado ali. Que, tipo, eu acho que os caras não faziam nada comigo. Tipo, assaltar, nem porra, nem. Mas, tipo, eu falei, mano, eu vou sair, vou pra outro. Vou pra outro, pra ver se não tem ninguém. Não dava, mano. Cheio de camisa estendida da Jovem, assim, no banheiro. Eu, mano, vou sair daqui, vou ficar quieto na minha. Eu nem deixo, deixo. Eu vou pra outro banheiro, é melhor. Mas, enfim, diz aí, Linésio. Deixa eu contar uma história pra vocês. Hoje, graças a Deus, financeiramente eu tô um pouquinho melhor, né? Mas naquela época, lá atrás, começo dos anos 90, era geral. Geral, velho, tá ligado? Eu ia pra geral. Linésio contou uma história aí que lembrou de uma história minha. Tá travando, Jovem. Tá travando muito aqui pra mim. O que é que acontece? O que é que acontece, Luiz? Naquela época, lá, começo dos anos 90, o dinheiro não era tanto. Então, eu tinha dinheiro pra comprar uma água e o vale transporta, pô. Era isso. O vale pra ir e voltar e acabou. Então, o que foi que aconteceu? Um amigo meu que já faleceu, o apelido dele era Bia, mas o nome era Fabiano. Já faleceu, ele tinha uma venda, né? E a gente dizia, Bia, leva aí um biscoito aí, pô, pra gente comer lá. Porque a gente chegava muito cedo, porque tinha pra eliminar o campeonato de aspirantes. Eu acho que o Dryton lembra disso. Campeonato de aspirantes, né? Um alu, Luiz, uma lua, velho, uma lua. A gente chegava duas da tarde, pô. Era massa, era massa. Duas da tarde. Porque, assim, como hoje é esporte e santa, o campeonato de aspirantes era esporte e santa também. O pau já começava no aspirante. Eu peguei o finalzinho disso, tá? Eu peguei o finalzinho disso. Assim, eu peguei o finalzinho já disso aí. Que acontecia de vez em quando isso aí. Peguei o finalzinho disso. Então, o que é que acontece? Eu ia pra geral. Essa geral que hoje fica... Eu falava isso pra Luiz. Eu falava isso, entende? Hoje, hoje, se eu for no Recife, eu já não quero mais ir pra geral, pra arquibancar. Eu tenho que ir pra camarota, pras cadeiras, pô. Porque eu não quero mais passar por essas situações, entende? Não quero. Me dou o direito de não passar mais por isso. De ser assaltado num banheiro, pô. Entende? Então, eu vou pras cadeiras e pro camarote. Simples, velho. Aí, muita gente diz, não, o Linésio é elitista, porque saiu do... Não, velho, não é elitista, não. É porque as coisas mudam, porra. Então, acho que eu vou pro estádio e pro futebol. Eu vou pro estádio e pro futebol pra ser assaltado dentro do estádio. Procura melhor. É, menino. É, Flávio. Diga, tá travando o caminho. Não tô pra você não te ouvir nada. Só uma coisinha, só pra terminar. Sobre esse assunto aí, o meu amigo tinha uma venda, né? Ele pegou aqueles biscoitos, na época era biscoito bono. Acho que ainda existe aí no Brasil, né? E ele levou aqueles biscoitos recheados, levou pra gente comer, né? Metade pra cada um. Aí eu comecei a comer o biscoito. E o biscoito fofo, sabe? Com aquele gosto, tipo, de vencido. Eu dizia, porra, Bia, esse biscoito não tá bom, não. Aí ele, que nada, você tá denegrindo o meu material. Quando eu olhei, tava vencido uns três meses, velho. Três meses. Mas naquela era, naquela época não tinha, porra. Entende? Era isso, velho. Era isso. Tem que fazer não, tem que fazer não. Tem que fazer não. Tchau.